Vem de palmeira! Não, e você não acredita? Ele apareceu com aquele uniforme da mancha verde, coisa mais horrível do mundo. Mancha verde? Eu não acredito. É, mas pode acreditar, viu? Ai, Ana, eu achei que ele era legal. Foi mal. Da próxima vez eu pesquiso melhor, vai. Não, vai ter próxima vez, não. Eu não quero mais saber de homem. Pelo menos não por enquanto, sério. Ai, Aninha, vamos mudar de assunto, vai. Além disso, dizem que a gente só encontra quando não tá procurando. É verdade. Ai! Essa sacola é sua. Nossa, acho que fiz compras demais. Se quiser eu te ajudo a carregar. Não, não precisa. Meu carro já tá logo ali. Qual o teu nome? Ana. Ana? Ana, por que você não me liga amanhã? A gente pode fazer alguma coisa? De repente você usa uma dessas roupas? Ah! Pode ser. Vou ficar esperando. Tá bom. Ai, meu Deus. Eu falei, eu falei, eu falei. Oi, amor. Tava pensando em você. Sim, já já tô aí. Olha só, amanhã não precisa fazer o jantar que eu fico até mais tarde no trabalho, tá? Pode ser. Sim, um beijo. Te amo. Te amo.